Lá vai, lá vai o boi de novo, manda outro aí, ó Bora, roteiro, bora, roteiro Só vai o boi da 10 Tá boleto da 10 aí, meu rico O primeiro aqui tá cobrindo, gente Deu de bola 0-3, tá boleto da 10, 0-3 Tá o que aqui, vamos mandar? Tá no fundo Daqui a pouco tem banda aí para vocês, por três horas, até da tarde. Bora, até o Super Rocha. Bora, simbora. Zero onze. Vê a tabuleta aí, meu amigo. Trezentos e oito aí, da senha de número onze. Trezentos e oito. Vê nas respas na cobertura para você aí, um pouco da pega de boi aí. Você de capital, de Recife, São Paulo. Vê como é que é. Mais ou menos um pouco aqui. Aí vai. Bora, Roberto na doze, Roberto na doze. E aí, Canelo? Depois da doze eu chamo o retorno. Eu sei. Tão ligado mesmo aí. Bora, bora. Bora, Roberto. Não, ainda não. Qual é o número da tabuleta? Oitenta e nove, na senha do número doze. Já, já. Já pariu também de irmão Carina. Vou soltar o número aí para vocês. Tão ligado aí para vocês. Assistiram aí, beleza? Tocam fogo. Guarda aí no arco. TVWS para você ao vivo. Foi a zero. Bora, bora. Agora a verde do nosso amigo Fernando Freire. Na zero seis. Boa diretor. Boa diretor. Qual é o número da tabuleta? Vai dizer agora aqui. Quatrocentos e dez. Quatrocentos e dez. Quatrocentos e dez. Já está aqui, senhor Pedro. O rapaz é que vai. Vai, ó. Vai, ó. Continua o retorno, então. Não, mas eu só pedi. Eu não autorizei, não. Soltaram o bui aí, sem autorização. O bui foi embora. Vai, ó. Tá zero seis aí, de Fernando Freire. Você vai correr agora ou é o caminho do final do outro? É o retorno aí, não? Não, não. Três. Pedro Arthur. Em seguida vem Luiz Jaqueiro. Agora, agora Pedro Arthur. A senha é? A senha é? A tabuleta? Ok. Que que eu vou atrapalhar a tabuleta? Quatrocentos e quarenta e oito. Tô aí? Quatrocentos e quarenta e oito. Cento e quarenta e oito. Certo 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 e quarenta e oito. Agora, agora. Tá pronto o cronômetro aqui. Vem Lubaio boa. Certo e quarenta e oito. Vamos! Para Luiz Jaqueiro na quatorze. Pega lavagem! Foi subora ali, o Laqueiro caiu e a roda subiu na quatorze. Três e cinco e cinco, na quatorze três e cinco e cinco. Em seguida vem Romeu Tá o que aqui viu? Vai mandar, manda o boi, manda o boi Bora Romeu, bora Romeu Vamos dar a senha de Romeu aí E aí? 315 aí na... Bora Luciano Freio pra 16 Pessoal, é isso aí, já fiz um pouco de vídeo aí pra vocês da... Pé de porteira 48 para 16 É todinha assim, do começo até o fim, então eu não vou esticar muito o vídeo Já deu pra vocês Assistir um pouco aí, aqui no Sítio Serrota Vai manda, manda Fui, botaram tudo isso aí Pode mandar? Pode mandar? Pode mandar? Tchau